Paralisação dos caminhoneiros chega ao quinto dia em todo o Brasil. No Ceará, diversos serviços estão sendo afetados pelo movimento. E o trânsito está cada vez mais complicado na capital e também no interior. Da Polícia Rodoviária Federal foram registrados 16 pontos de bloqueio em todo o Ceará. Nesta edição, a gente mostra também as ações pelo Dia Nacional da Adoção, comemorado hoje. Tem o feirão da Caixa, com quase 6.500 imóveis para negociação. E as dicas de lazer e cultura para você anotar e se programar. Tem programação cultural, espetáculo, cinema e muito samba. Só coisa boa nesse fim de semana. Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. O Jornal da TVC desta sexta-feira, 25 de maio, está começando. Olá, boa noite. A paralisação dos caminhoneiros por conta das altas constantes dos combustíveis chegou ao quinto dia nesta sexta-feira. Em alguns postos, a gasolina já acabou e não existe previsão de reabastecimento. Na Ceasa e em alguns supermercados, o que se vê são prateleiras vazias. A Fraport, empresa que administra o Aeroporto Pinto Martins, afirmou que o combustível que abastece as aeronaves já está na reserva e, se não houver reposição, as operações como pousos e decolagens podem ser afetadas a partir de segunda-feira. Alguns protestos de outras categorias também estão deixando o trânsito bem complicado e quem costuma utilizar o transporte público já começou a sentir os efeitos da paralisação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 16 pontos em estradas cearenses seguem bloqueados e o número deve aumentar. Ítalo Lima. Na BR-222, que liga Fortaleza ao município de Calcaia, na região metropolitana, os caminhoneiros que participam da paralisação aproveitaram o tempo livre para fazer um churrasco em plena rodovia. A fila de caminhão parado no acostamento só aumenta desde o início da greve e, segundo este motorista, o movimento não tem dia para acabar. Caminhoneiro nenhum, nenhum, nós temos representante. E nós, eu posso falar, porque nós não temos sindicatos. Apenas uma das faixas da via foi liberada, mas durante vários momentos, os manifestantes bloquearam totalmente a passagem dos veículos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 16 pontos de bloqueio em todo o Ceará. Aqui na BR-222, a manifestação foi considerada tranquila, mas foi preciso ter muita paciência para encarar os engarrafamentos. Qualquer estrada vai faltar ao normal, mas por lá não tem normal. Pode ser meia-noite, pode ser amanhã, pode ser mais tarde, aí fica essa conclusão. Vai e volta. Sem reabastecimento, começou a faltar combustíveis em alguns postos da capital. Por conta disso, neste que fica no cruzamento das avenidas Dom Luís com Vigílio Távora, a fila de carros deixou o trânsito complicado. O presidente do sindicato, que representa os empresários do setor, tentou tranquilizar a população. A gente pode dizer que nós estamos apreensivos, mas ainda não chegamos no caos. A gente tem que ter paciência e ter parcimônia. Não adianta, por exemplo, o consumidor querer encher o tanque do carro ou estocar em casa. Porque, com certeza, isso não passa de três, quatro dias, a não ser que o país pare. No cruzamento das avenidas Antônio Sales com o Barão de Estúdate, o movimento estava tranquilo. Já o preço da gasolina foi, mais uma vez, o principal motivo de reclamação. Eles padronizaram os preços e para onde nós correm é essa coisa. Então, a gente tem que abaixar para poder se locomover de um canto para o outro, para o nosso trabalho e se obrigar a pagar o preço. Como dizem, hashtag paga no pato. Quem paga o pato é nós. Ainda como parte das manifestações, motoristas de aplicativos e caminhoneiros interditaram a avenida que dá acesso ao terminal de distribuição de combustíveis no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Uma força-tarefa envolvendo a justiça e a polícia militar tentou negociar com a categoria. Como mostra o repórter Everton Lucas. Diferente de outros pontos da cidade, a avenida Leite Barbosa estava sem trânsito. Isso porque motoristas de aplicativo, juntamente com outros motoristas da comunidade, atravessaram os carros nas vias, impedindo o fluxo de veículos nos dois sentidos do local. Cerca de 250 motoristas de aplicativo bloquearam as vias de acesso do cais do porto do Mucuripe, onde acontece a distribuição de combustíveis na capital cearense. Além de Fortaleza, também em Crato, na região do Cariri, motoristas manifestaram contra o aumento no preço dos combustíveis. A gente está aqui reunido junto com os caminhoneiros para juntar forças, certo? Não só pela diminuição do diesel, mas pela diminuição de todos os combustíveis. É uma luta para a população, é para um bem maior. Não é só para mim, não é só para ele, é para você que utiliza o carro, é para você que utiliza o seu carro. Então, assim... Oficiais de justiça chegaram ao local com uma determinação de desobstrução das vias. Os ânimos ficaram acirrados entre autoridades e motoristas. O batalhão de choque esteve presente também para garantir a segurança. Este já é o quinto dia de manifestação por conta dos constantes aumentos no preço dos combustíveis. O governo propôs aos caminhoneiros na noite desta quinta-feira manter a redução de 10% no preço do óleo diesel nas refinarias e reajustar o preço com periodicidade mínima de 30 dias. A Justiça Federal determinou a adoção de medidas para a reintegração de posse das estradas federais no Estado. Com a decisão liminar, o poder público pode fazer o uso de força para a retirada de caminhoneiros que ocupam trechos de estradas federais em protesto contra o aumento no preço dos combustíveis. Mas, mesmo assim, a insatisfação continua e os motoristas pretendem também continuar com as manifestações. Por conta do aumento do combustível, tudo sobe. Sobe alimento, sobe roupa, tudo industrial sobe. Então, a gente quer que isso acabe, esse aumento absurdo de imposto. Entendi. Vocês pretendem, então, continuar com a paralisação, com o fechamento aqui da via? É, pretendemos até o governo tomar uma posição favorável para a gente. Esse fim de semana vai ser o último da quadra chuvosa de 2018. O período ajudou a mudar o cenário de seca que o Ceará enfrentava há quase sete anos. Atualmente, 18 dos 155 reservatórios monitorados pela COGÉ estão sangrando. Outros 12 devem atingir a capacidade máxima de acúmulo de água já agora, nos próximos dias. Veja como fica o tempo agora em todo o Estado. A sexta-feira começou com chuva em 33 cidades. Os maiores registros foram em Trairi, Itapipoca e Itapajé. Em Fortaleza, no bairro Água Fria, choveu em torno de 10 milímetros. No bairro Carlito Pamplona, este trecho da Avenida Leste Oeste alagou e deixou o trânsito lento. A previsão para o fim de semana é de céu nublado com chuva no decorrer do dia em todas as regiões do Ceará. Os detalhes atualizados estão no portal da TVC. A seguir, a gente mostra os detalhes da programação como parte do Dia Nacional da Adoção em Fortaleza. E os cursos de idioma oferecidos pela UERCE, além dos tradicionais, tem até uma turma de húngaro. O jornal da TVC volta já. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Adoção. A data foi criada para dar visibilidade a esse tema e mostrar uma realidade que só aumenta. O de crianças fora do perfil desejado que crescem à espera de uma família. Em Fortaleza, existem mais pessoas na fila interessadas em adotar do que crianças para adoção. São 235 pretendentes habilitados e 98 crianças ou adolescentes disponíveis para adoção. Parece um dado positivo, mas esconde uma triste realidade. A fila se forma para crianças com até 5 anos, brancas e do sexo feminino. A partir dos 6 anos, a adoção já é considerada tardia. Perfil onde se encontram 90% das crianças e jovens disponíveis para adoção. Hoje em dia, a maioria dos pretendentes querem crianças de 0 a 1 ano, do sexo feminino e branca. Se a gente for verificar o perfil da população cearense, isso é uma minoria. A maioria das crianças não se enquadra nesse perfil. Então é por isso que hoje nós temos mais pretendentes à adoção do que crianças a serem adotadas. Para aumentar o interesse das pessoas em fazer a adoção tardia, a Defensoria Pública criou em 2017 o projeto de apadrinhamento. É um meio termo onde o interessado passa a conviver alguns dias da semana com a criança ou o adolescente. O projeto já deu resultados. Existe uma criança que foi adotada aqui há alguns anos atrás, devia ter uns 7 ou 8 anos, um menino, por um casal. E aí esse casal se dedicou bastante, enfim, nas visitas e tudo mais. Quando teve o primeiro passeio, que foi numa praia, eles construíram junto com a criança durante a semana uma pipa. E aí quando foi no dia da praia, eles soltaram essa pipa. Enfim, então foi uma vinculação bem interessante e até hoje essa criança visita aqui. O tempo de convivência pré-adoção é crucial para evitar possíveis devoluções e processos traumáticos. Os futuros papais e mamães precisam ter em mente que as dificuldades e a particularidade de cada criança exigem paciência como qualquer outra. Uma criança que querendo ou não estar na unidade de acolhimento, ela viveu o que? O abandono, enfim, de repente a rejeição ou talvez uma violência. E aí cabe a esse casal saber lidar com tudo isso, ser o suporte, ele ser o porto seguro, darem muito amor, tudo isso. Com a comemoração do Dia Nacional da Adoção, em 25 de maio, o número de adoções cresce. Mas o defensor faz um alerta. Há um grande número de adoções informais, proibidas por lei. Criamos uma campanha, a campanha Adoção Legaliza Esta Decisão, onde a gente criou uma cartilha informativa do Instituto da Adoção, dando passo a passo para quem pretende adotar uma criança. E também levando a mensagem para dentro das comunidades. A gente visita as comunidades, explicando como funciona a adoção, como é que ela deve ocorrer, como a pessoa deve fazer para evitar esse tipo de adoção que ainda é maioria. Isso se deve também ao fato de que a maioria das cidades aqui no Estado do Ceará não possuem ainda o Cadastro Nacional instalado. Então, se eu não tenho um Cadastro Nacional instalado na minha comarca, eu acabo fazendo as adoções da forma contrária do que está disposto na lei. Quem quiser mais informações sobre o processo de adoção de crianças, pode procurar a Defensoria Pública do Ceará. O endereço é Rua Pinto Bandeira, número 1111, no bairro Luciano Cavalcante. Tem também o portal defensoria.ce.def.br. Os estudantes de Bela Cruz, na região norte do Ceará, têm agora mais uma oportunidade de capacitação para o mercado de trabalho, com a inauguração de uma escola de educação profissional lá no município. A nova Escola Estadual de Educação Profissional Júlio França tem capacidade para receber até 540 estudantes em tempo integral. O equipamento dispõe de 12 salas de aula, auditório, biblioteca, bloco pedagógico-administrativo, laboratórios para os cursos técnicos oferecidos e para os cursos de línguas, informática, ciências e matemática. No local, os estudantes fazem o ensino médio e já se preparam para o mercado de trabalho. Atualmente, 4.500 empresas são parceiras nos programas de promoção de estágio profissional, beneficiando cerca de 15 mil estudantes. Olha, por falar em capacitação profissional, você sabia que além do inglês, do espanhol e outras línguas que a gente está mais familiarizado, existe em Fortaleza a possibilidade de estudar idiomas como o húngaro. O curso está acontecendo graças a uma parceria entre a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade de Budapeste. Valéria vai participar de uma competição em Budapeste. Por isso, decidiu aprender o idioma húngaro. É a primeira vez que o húngaro chega aqui pelo Nordeste, no Brasil, só tem em São Paulo. Aí eu me interessei em conhecer esse idioma, já que as aulas seriam ministradas pelo nativo. E eu queria conhecer um pouco mais dessa língua, idioma tão bizarra. O curso de húngaro chegou em Fortaleza graças à parceria entre a Universidade Estadual do Ceará e a Universidade de Budapeste. O idioma não está entre os mais conhecidos e o professor confessa que seu histórico também assusta. Existe esse interesse por parte dos alunos de letras pelo exotismo do húngaro, que, segundo o Guimarães Rosa, aquele grande escritor brasileiro, é a língua do diabo, é aquele idioma em que o diabo dialoga. É uma língua urálica do grupo finogórico, que tem outra estrutura. Então, basicamente, a gente tem que desconstruir essa própria ideologia da língua, que é assim tão difícil, extremamente. Mas aqui no Ceará, o húngaro chamou a atenção. A turma conta com mais de 20 alunos dispostos a encarar as dificuldades. Nas duas primeiras aulas, a sensação que eu tive é que eu não ia aprender absolutamente nada. Nunca ia aprender. É um negócio estranho, sabe? Que o professor dando bastante conteúdo, uma velocidade razoável. Mas agora, depois até da primeira avaliação, na semana passada, eu vi que eu aprendi alguma coisa, sabe? Que já dá para se comunicar, sabe? Um método legal que ele aplica, assim, que você pensa que não vai conseguir, mas consegue. A ideia com esse projeto é proporcionar o intercâmbio e a troca de experiência entre os dois países. Existe já um convênio desde 2015 para a própria mobilização de alunos. E graças a estes programas de intercâmbio estatais e interuniversitárias, também há vários alunos que optaram por cursar o húngaro, por aprender o húngaro. O núcleo, além do curso de húngaro, perdão, o núcleo de línguas da UES também disponibiliza a formação em outros idiomas inusitados. Tem japonês, mandarim e até o coreano. Quem quiser mais informações sobre as turmas, pode ligar para o telefone, o DDD 85 3101 2027. No próximo bloco tem os detalhes do Feirão da Casa Própria, promovido pela Caixa Econômica, esse fim de semana e há dicas para você anotar e se programar no Giro Cultural. A gente volta já. Futebol, o novo técnico do Ceará concedeu a primeira entrevista coletiva como treinador do vovô. Durante a apresentação, o Jorginho levantou a bandeira da paz e pediu um voto de confiança aos torcedores. A repórter Germana Pinheiro acompanhou. A receptividade ao novo treinador foi assim. Segurança reforçada em Porangabuçu para evitar conflitos, já que a torcida não está nada satisfeita com o time. E para começar o novo comando, treinos físicos para adaptar o grupo à nova preparação. Nos trabalhos táticos, portões fechados. De iniciozinho eu vou pedir um pouquinho de privacidade, vocês podem filmar no início ali os trabalhos. Eu sei que vocês precisam trabalhar. Jorginho vai comandar a equipe contra o Grêmio e os números do treinador em jogos de estreia são positivos. Em nove partidas, como estreante, ele venceu seis. O treinador chega ao Ceará com essa missão. Fazer o time conquistar a primeira vitória na Série A. E se depender dos holofotes e das expectativas, ele deve conseguir esse objetivo. Conheço muito bem essa equipe, mas não sabemos ainda como essa equipe virá. Se ela vem completa, se ela vai vir mista, se ela vai vir... Então tem que entender realmente o que essa equipe vai vir como proposta de jogo aqui. Jorginho garantiu que vai avaliar o time e pedir contratações pontuais. Inclusive já deu uma olhada na base para saber como aproveitar os garotos do Sub-20. Mas por falar em reforços, o presidente Robinson de Castro disse que tem gente nova desembarcando em Porangabo Sul. A pressa de hoje, a única contratação fechada, a palavrada, é do Fabinho, que está fazendo esse deslegamento lá no Internacional de Porto Alegre. Precisa concluir isso amanhã. Inclusive tivemos que adiar a passagem dele porque não foi concluído o trâmite e a burocracia. E o ferroviário perto da classificação está em busca da primeira vitória em casa, na última rodada classificatória da Série D do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos ganhos, o Tubarão da Barra é o líder invicto da competição. Falta pouco para o ferroviário cravar a classificação. Mas esse é só o objetivo principal. O Ferrão também tem outra meta pela frente. A primeira vitória em casa. Parece simples, né? Mas até agora já foram dois jogos aqui e nos dois o Tubarão terminou no empate. Mesmo precisando apenas de um resultado igual para garantir a classificação, o Ferrão quer os três pontos. Mas no caso de uma vitória do Cordino, o ferroviário vai precisar torcer por uma combinação de resultados em outros 12 grupos para garantir a vaga na próxima fase. O regulamento da Série D diz que os 17 líderes e os 15 melhores segundos colocados se classificam, totalizando 32 equipes. Quem está pensando em realizar o sonho da casa própria vai ter até domingo ótimas oportunidades durante mais uma edição do feirão promovido pela Caixa Econômica Federal lá no Shopping Iguatemi. São quase 6.500 imóveis prontos para negociação. O evento é considerado o maior do ramo imobiliário no Brasil. 33 construtoras e 39 correspondentes imobiliários, oferecendo 6.300 imóveis novos. Tudo isso em um único espaço na 14ª edição do feirão Caixa da Casa Própria. Sempre é interessante fazer um feirão como este, porque ele coloca no mesmo espaço, na disposição dos interessados da população, todos os atores que podem viabilizar o financiamento, a aquisição da moradia própria, inclusive ajudar a decidir. O feirão conta com uma surpresa este ano. Os imóveis retomados pela Caixa serão ofertados em leilão. O leiloeiro oficial da Caixa estará aqui ofertando esses 106 imóveis e o cliente que pretenda fazer seu lance poderá vir aqui no próprio ambiente do feirão e fazer seu lance. A Caixa espera que até domingo 15 mil pessoas visitem os estandes em busca de bons negócios. Depois de um 2013 de boom no mercado imobiliário, o setor enfrentou uma recessão e em 2017 ensaiou uma retomada. Em 2018, essa construtora espera vender 60 unidades, 50% a mais do que no ano passado. O feirão é uma oportunidade de oferecer melhores condições ao cliente. Nós estamos fornecendo, além de uma viagem, várias outras opções, nós da construtora e também das outras construtoras que estão hoje no feirão. Para você ter noção, é nesse momento que os clientes podem barganhar uma negociação melhor e com diferenciais, com opções de compra melhor também. Depois de quatro anos de aluguel, Rafael e Kélvia vieram pela primeira vez a um feirão de imóveis. Das pesquisas que eu estou tendo há de um ano, aqui está enchendo meus olhos, está muito bom. O plano é sair daqui com o sonho da casa própria realizada. Tudo indica, né? Tudo indica. Vamos ver aqui como é que vai ficar os valores. Graças a Deus está chegando o tão esperado fim de semana e o que não vai faltar é atração aqui na cidade. Everton Lucas traz agora as dicas no Giro Cultural para você anotar, programar e aproveitar. Olá, a sexta-feira chegou e a gente já aprontou umas dicas muito bacanas para você curtir o fim de semana. Eu já começo falando que nesse sábado acontece a celebração dos 10 anos de carreira do cantor Diogo Nogueira. No repertório, o sambista traz um show com destaque para o samba com pé no chão, com muito batuque e foco na ancestralidade, através de músicas inéditas de sua autoria e também de composições que fizeram sucesso e marcaram a sua carreira. O show acontece no Teatro do Shopping Rio Mar, às 9 da noite. Os valores variam entre R$ 180 e R$ 220 a inteira e R$ 90 a R$ 110 a meia. Você pode comprar os ingressos no próprio Shopping Rio Mar. Fortaleza recebe o longa Tropicals, do cineasta baiano Daniel Lisboa. O filme fica em cartaz nesse fim de semana no cinema do Centro Dragão do Mar. O filme conta a história de Guima, um jovem poeta em crise vivido pelo ator Gabriel Pardal, que não consegue escrever seu livro de poesias e luta contra uma doença desconhecida, causada pelo sol escaldante de sua cidade, Salvador. A trama se passa em uma cidade em pleno verão, com praias e ruas lotadas, véspera de carnaval, onde o poeta enfermo não consegue mais se encaixar e conviver com o que chama de ultraviolência solar. Você pode garantir seus ingressos nas bilheterias do Dragão do Mar. E tem show da banda Os Transacionais no Plataforma Ceará de Música nesse sábado. Tudo de graça. O evento acontece no patamar do Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, levando ao público um repertório que vai da música erudita à popular. A abertura do evento será conduzida pela orquestra do projeto Aprendendo com Arte. Em seguida será a vez da banda Os Transacionais, com uma combinação de ritmos que vão do rock psicodélico ao samba rock. Toda a programação inicia às seis da tarde. Tá afim de assistir um espetáculo de dança? Olha só, eu tenho uma sugestão massa pra você. A Focus Companhia de Dança, um grupo carioca, está em Fortaleza com o espetáculo Saudade de Mim. As obras do artista plástico Cândido Portinari e do compositor Chico Buarque serviram de inspiração para o espetáculo da companhia, que se apresenta na Caixa Cultural neste sábado e domingo. Com direção, concepção e coreografia de Alex Neural, além de direção de produção de Tatiana Garcias, em cena os personagens habitam telas e ambientes criados por Portinari, passeando por entre o onírico e o real. Os ingressos custam dez reais a inteira e cinco a meia. É isso, gente. Vamos nos organizar pra aproveitar bastante esse fim de semana, porque programação tem de sobra. Um abraço e divirtam-se. É com você, Christian. Valeu, bora lá. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, às nove e quinze da noite, tem as notícias nacionais no Jornal da Cultura. Boa noite pra você, muito cuidado aí no trânsito e um ótimo fim de semana. A gente vai ficando por aqui no Jornal da Cultura.